Conversando com ele, né? Uma semana no Zé e tal Eis que um dia Estou tranquilo em casa, lá, jogando no meu ficha Quem me liga nos Estados Unidos? Acobrar! Não, brincadeira Eu tenho que pariar Eu tenho que ser foda Eu já parou, mano, entendeu? Parar aí, parar aí Bom, cara, aí voltamos a falar Cara, parecia que a gente nunca Tinha nos separado A gente decidiu Continuar Aquela história que a gente deixou de fazer Em 2008 Em 2007 E estamos aqui, agora, pra vocês De novo, cara, muito obrigado Vocês terem vindo pela segunda vez Né? Muito foda E eu apresento pra vocês o já conhecido De muita galera O tão querido, né? O grande Um dos maiores bateristas que a gente tem nesse país Eu, tá? Na minha opinião, eu acho Ele é o maior baterista De todos os tempos do metal melódico E ele é brasileiro E eles me chamam Aquiles Cristiano Aquiles 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 Aquiles! 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 É isso aí! E você! Lá vem, bicho! Boa noite, capital do metal brasileiro! É um prazer estar aqui de volta. Antes de apresentar o maior vocalista da história do metal, eu quero agradecer muito ao cara que ficou me rabiscando entre ontem e hoje, o Caio Link. Cara local, puta patoador fugido. Todo mundo estava preocupado. Porra, será que a Aquiles vai conseguir tocar? Aqui não tem mimimi não! Ei, caralho! Se for pra doer, ficou uma porrada!